Salve, lindo, perdão da esperança Salve, simbolo, ao busco da paz Tua pobre presença, lembrança A grandeza da pátria nos dá Recebo o afeto que se insere em nosso Deito juvenil Querido simbolo da terra Da mar, da terra, do Brasil Em que eu sei o famoso retrata Restinção de puríssimo azul Aventuras simbadas nas marcas Esplendor no futeiro do sul Recebo o afeto que se insere em nosso Deito juvenil Que é o simbolo da terra Da mar, da terra, do Brasil Contemplando teu voto sagrado Compreendemos o nosso dever E o Brasil, por seus filhos amados Poderoso e feliz Recebo o afeto que se insere em nosso Deito juvenil Querido simbolo da terra Da mar, da terra, do Brasil Sobre a imensa nação brasileira Dos momentos de festa Dos momentos de festa Dos momentos de festa ou de dor É o Brasil É o Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil Obrigado.